No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, o nosso convidado aqui no estúdio da EBC Serviços, o ministro Jorge Rage, da Controladoria Geral da União. Bom dia, ministro, seja bem-vindo. Bom dia, Kátia, bom dia aos âncoros das rádios que estão nesta rede espalhada pelo Brasil. Bom dia, ouvintes, é um prazer para mim estar aqui outra vez. O prazer é todo nosso, ministro. E na pauta do programa de hoje, um balanço de um ano da Lei de Acesso à Informação e também o programa Brasil Transparente. O ministro Jorge Rage já está pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos primeiro a Maceió, Alagoas, conversar com Jefferson Moraes, da Rádio Gazeta 1260M. Olá, Jefferson, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Ministro, a Lei de Acesso à Informação, que tem o número 12.527, ela entrou em vigor no dia 16 de maio de 2012. Até o último dia, oito, o governo federal recebeu mais de 87 mil solicitações de informações. Quantas já foram respondidas? Jefferson, já respondemos mais de 90% desse total de pedidos de informação. precisamente 83.483 até o último levantamento esta semana. E o importante, Jefferson, é que além deste alto percentual, 95% de respostas, a média de tempo para resposta tem sido entre 10 e 11 dias, quando você sabe que a lei nos dá 20 dias, prorrogáveis por mais 10. Isso significa que todos os órgãos da administração federal estão efetivamente fazendo um esforço e conseguindo ir além daquilo que a lei exigiu em termos da presteza na resposta. Você tem outra pergunta, Jefferson Moraes, da Rádio Gazeta de Maceió? Tenho sim, querida. O objetivo desse programa, Jefferson, é fazer com que os estados e principalmente os municípios, inclusive os municípios com menores condições, que não são tão bem equipados, tenham condições de implementar a lei do mesmo modo que fez o governo federal. Então, esse programa coloca a controladoria à disposição dos municípios interessados e também dos estados para fins de cooperação técnica, para repassarmos para eles a nossa experiência, as técnicas do nosso portal, o código-fonte do sistema de solicitações, que é o ESIC, o Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão. Tudo isso é posto à disposição dos estados e municípios através desse programa que começa agora. Obrigada, Jefferson Moraes, da Rádio Gazeta 1260M de Maceió, Alagoas, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro, programa que recebe hoje o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Rage. Ministro, vamos agora conversar com a Rádio Globo aqui de Brasília. Quem está lá é Leonor Moraes. Olá, Leonor, bom dia. Bom dia, Kátia Sartori, bom dia, Ministro Jorge Rage, um prazer estar novamente com vocês. E eu gostaria de começar perguntando para o ministro, Kátia, se esses órgãos públicos do nosso país, e só municípios, nós temos aí mais de 5.500, eles estão dotados, preparados, sobretudo informatizados para a implementação desse acesso à informação, ministro? Olha, eu diria a você, Leonor, que naquilo que falte em termos de preparo, nós estamos dispostos a oferecer toda a ajuda e todo o apoio. É voz corrente que o Brasil tem um número muito avantajado de governos locais, digamos assim, de municípios, são cerca de 5.600 e é claro que nem todos, não há uma homogeneidade, nem todos estão no mesmo grau de desenvolvimento, de avanço, de equipes técnicas e até mesmo de equipamento. Mas a rapidez com que no Brasil o acesso às tecnologias tem se verificado, nós vemos isso em todas as áreas, tanto na questão de computadores, acesso à internet, como celulares. O país tem se mostrado muito, eu diria, capaz de absorver o uso da tecnologia e as prefeituras também. Então, nós estamos dispostos a ajudar, estamos oferecendo, como eu disse há pouco, o nosso código-fonte do sistema eletrônico e toda a orientação, a orientação para implantação de portais de transparência nos municípios, alguns já estão fazendo isso e gradualmente a gente chega lá. Aquilo que a chamada Lei da Transparência de 2009, a Lei Complementar 131, que obrigou todas as unidades da federação a disponibilizarem informações de execução financeira em tempo real, todos sabemos que não era possível fazer de uma vez. E a lei previu uma gradação conforme o tamanho dos municípios, de forma que os menores tivessem mais tempo. Mais ou menos isso vai acabar acontecendo com a Lei de Acesso à Informação. Leonor Moraes, da Rádio Globo de Brasília, você tem outra pergunta? Tenho sim, Kátia. Gostaria de saber do senhor ministro, quais são os órgãos do governo federal que já avançaram a partir da implementação dessa lei e o que já mudou para o cidadão nesses órgãos? Eu lhe diria, Leonor, que muita coisa vem mudando, aliás, no ritmo que vai além das nossas expectativas. Eu vou dar só alguns exemplos, porque não dá tempo aqui, a Kátia não vai nos dar muito mais tempo aqui para detalhar com cada um de vocês. Mas eu diria, no primeiro dia de vigência da lei, o Banco Central foi além do que a lei manda e abriu os votos das reuniões do Copom, onde se discute a mudança na taxa de juros. Aquilo era um tabu, era uma chamada caixa preta. Entretanto, foi aberto como consequência deste clima de abertura, de transparência que a lei trouxe. O Ministério do Planejamento passou a divulgar, sem que a lei obrigasse, a relação dos imóveis funcionais da administração federal, aqueles que são ocupados por pessoas com cargos. O Ministério das Comunicações passou a divulgar as punições às empresas concessionárias de rádio e TV. O Ministério do Meio Ambiente passou a divulgar as penalidades relativas ao Ibama. Ou seja, uma série de coisas que vão além do mínimo que a lei obriga, já estão acontecendo nos diversos órgãos, em algumas situações até de modo surpreendente, como o Ministério da Defesa, atendendo a um recurso de um cidadão, mandou abrir as informações sobre exportação de armas no Brasil. O Ministro da Justiça, revendo uma decisão anterior da Polícia Federal, mandou abrir o processo relativo à deportação dos boxeadores cubanos. Obrigada, Leonor Moraes, pela participação, ela que é da Rádio Globo, aqui de Brasília, e está com a gente nessa rede de emissoras que compõe o Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com Ana Rodrigues. Ela está na Rádio Tupi do Rio. Olá, Ana, bom dia para você. Olá, bom dia, Cátia, bom dia, Ministro, Jorge Rádio. Nós gostaríamos de destacar principalmente esse seminário que vocês vão realizar, o primeiro ano da Lei de Acesso à Informação, que tem o objetivo realmente de permitir essa troca de experiências entre os gestores públicos. Em que avançou o setor público? Esses setores estão preparados, já estão totalmente, devidamente preparados para disponibilizar esse acesso às informações? Olha, Ana, a nossa experiência com o primeiro ano de implementação dessa lei confirma uma tese que eu sempre defendi, que é a seguinte, é preciso criar a necessidade, é preciso criar a demanda e aí a administração, se houver vontade política e decisão política, ela se prepara, ela se adequa para atender. Muita gente dizia antes da aprovação desse projeto de lei, depois de aprovado, quando discutimos as providências preparatórias, que a administração brasileira jamais conseguiria dar conta de responder às exigências dessa lei, que era preciso primeiro preparar a administração, preparar o país para depois ter uma lei tão ambiciosa. E eu sempre acreditei no contrário, primeiro cria a lei, cria a obrigação, que aí todos correm atrás, se preparam e dão conta dela. E foi o que aconteceu. Nós tivemos no Brasil apenas seis meses para preparar a administração pública federal, que é uma máquina gigantesca, como você sabe, e nesses seis meses capacitamos, através de treinamento à distância, milhares de servidores e capacitamos de modo mais direto 700 servidores que foram compor os serviços de informação ao cidadão. E com isso, a administração tem dado conta amplamente. Como eu tenho dito, nós temos respondido aos pedidos numa média de 10 a 11 dias, quando a lei permite até 30, 20 mais 10, nós já respondemos mais de 90% dos pedidos e, na maioria das vezes, em cerca de 80% com resposta positiva. O índice de recurso, ou seja, de insatisfação com a resposta, é apenas de 7%. Então, o serviço público brasileiro, quando há decisão política de fazer, ele é capaz e ele dá conta de qualquer desafio. Ana Rodrigues, da Rádio Tupi do Rio, você tem outra pergunta? Sim, Kátia. O programa Brasil Transparente, que foi lançado em janeiro desse ano, para auxiliar justamente os governos estaduais e municipais na implementação dessa lei, dessa informação, até qual a avaliação que é feita desses primeiros meses de implantação do Brasil Transparente? Ministro. Ana, sobre o programa Brasil Transparente, eu diria que nós não temos ainda condições de ter uma avaliação mais objetiva, porque é muito recente. O programa, de fato, ele está apenas começando. O que nós temos, assim, concretamente, é o número de pedidos que já recebemos, de termos de adesão, porque depende também da disposição do município, do município querer aderir ao programa. Nós já temos, até o dia 9, agora, de maio, 281 termos de adesão assinados. Ainda é pouco. O programa está começando a ser divulgado. Eu acredito que amanhã, com a cerimônia de celebração de um ano da LAI, esta divulgação vai aumentar, vocês, das rádios locais, também nos ajudarão muito nessa divulgação, para que haja uma adesão maior em todos os municípios brasileiros. Claro, nossa capacidade de atendimento também é uma condicionante disso, mas, no médio prazo, que cheguemos a todos os municípios brasileiros. São 281 municípios que já aderiram, então, ao programa? São 281 que já aderiram. E qual o caminho para os municípios, as prefeituras, entrarem também no programa? Basta entrar em contato com a CGU, seja através da nossa unidade regional, que existe em cada capital, seja diretamente no órgão central aqui, especificamente com a Secretaria de Prevenção da Corrupção, SPCI, ou diretamente no telefone central, ou no e-mail central, ou através da nossa assessoria de comunicação social, por qualquer dos nossos canais, e o município será orientado. Obrigada, ministro. Obrigada, Ana Rodrigues, da Rádio Tupi do Rio, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. E do Rio de Janeiro, ministro, vamos a Belém do Pará, falar com a rádio Belém FM, onde está Antônio Carlos. Oi, Antônio Carlos, bom dia. Oi, bom dia, ministro, Jorge, a participação, falar com você. Nós queremos saber a situação da região norte, aqui no Pará, em Belém também, sobre a situação, o que poder vir com essa nova lei aí, melhorar aqui na cidade de Belém, no Pará e também no Pará todo, o estado do Pará todo. Bom dia, ministro. Bom dia, Antônio Carlos. Antônio Carlos, esta lei, ela é uma lei de âmbito nacional, ela obriga, ela se aplica não somente ao governo federal, como você sabe, mas também a todos os estados, todos os municípios e todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Nós, na controladoria, temos a responsabilidade direta apenas pelo poder executivo federal. E estamos nos dispondo, indo além das nossas obrigações, a oferecer cooperação técnica aos municípios de todas as regiões. No Pará, como em todos os estados, nós temos uma unidade regional, que é a CGU Regional em Belém, que está à disposição, evidentemente, dos municípios paraenses e do próprio estado do Pará para cooperar. Eu diria que as regiões que têm utilizado mais a lei, sem dúvida nenhuma, são as regiões sudoeste e sul do país, pelos levantamentos feitos até agora. A procura, a concentração dos pedidos de acesso tem ocorrido predominantemente na região sudeste, é verdade, e aqui na centro-oeste, no caso do Distrito Federal de Brasília. Mas, aos poucos, também, as outras regiões, a Norte e a Nordeste, vêm também crescendo nos números de acesso de solicitações que nós acompanhamos também por região geográfica. Vocês da imprensa, da imprensa local e regional, podem também ajudar muito na disseminação do que essa lei oferece ao cidadão. Do mesmo modo que aconteceu com o Portal da Transparência, da CGU, lançado no final de 2004 e que, de 2005, que foi o primeiro ano de apuração do número de acessos até hoje, o crescimento foi extraordinário. de modo que a gente percebe que, no início, os clientes, as pessoas que solicitavam, que usavam as informações, eram alguns públicos especializados, jornalistas como você, membros do Ministério Público, parlamentares, políticos, integrantes de ONGs dedicadas à fiscalização. Mas, com o passar do tempo, os números cresceram de tal modo que a gente percebe que o cidadão comum está usando hoje o Portal. O mesmo, eu imagino, que vai acontecer com a Lei de Acesso à Informação. Aliás, já está acontecendo em algumas regiões. O número de cidadãos que têm usado vai muito além do número de solicitantes daqueles públicos específicos, como jornalistas e outros. E é isso que vocês, na imprensa, podem ajudar a disseminar essa consciência para o cidadão de que este é mais um serviço público à disposição dele e que é um serviço que tem a peculiaridade de melhorar os outros serviços. Que, na medida em que o cidadão pode solicitar uma informação, por exemplo, sobre quantos médicos, quais eram os médicos que deviam estar naquele dia, naquele posto de saúde e não estavam e por isso ele foi mal atendido, isto é um elemento extraordinário para pressionar e obter a melhoria da oferta do serviço público. Antônio Carlos, da Rádio Belém FM, você tem outra pergunta para o ministro Jorge Rage? Muito obrigado e o bom dia. Nós é que agradecemos a participação da Rádio Belém FM no programa Bom Dia, Ministro. E de Belém, ministro, vamos a Pato Branco, lá no Paraná, falar com a Rádio Selinalta M, onde está Edson Onizer. Olá, Edson, bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Bom saber que a região sul do país é uma das regiões que mais solicitam informações através da Lei de Acesso à Informação. Bom, já foi falado no decorrer aí da programação que a lei busca garantir o acesso do cidadão às informações públicas. Eu te pergunto, ministro, qual é o perfil de quem pergunta e também o que mais as pessoas querem saber quando solicitam alguma informação? Olha, Edson, o perfil de quem pergunta, quanto ao perfil de quem pergunta, eu vou lhe dar uma informação, mas vou fazer também uma ressalva. Um dos campos que o cidadão deve preencher no pedido de informação é o campo relativo à sua escolaridade, à sua ocupação, à sua profissão, mas não é um campo obrigatório. Foi decidido, na época da regulamentação, que não devíamos impor demasiadas exigências para o cidadão solicitar a informação. Devíamos deixá-lo o mais livre possível. Ou seja, nós não podemos perguntar para que ele quer informação e daí prevaleceu o entendimento de que não podíamos nem obrigá-lo a dizer qual é a sua ocupação. Por exemplo, se ele é jornalista, se ele é membro do Ministério Público, se ele é um político de oposição. Não interessa. Ele pode pedir o que ele quiser e o órgão tem que dar a informação. Por conta disso, nós não temos uma informação completa a respeito do perfil. Temos apenas daquele universo dos que quiseram identificar-se, dizendo se ele é pessoa física ou pessoa jurídica, se ele é jornalista ou estudante ou pesquisador ou empregado público ou que, neste universo dos que se identificaram, eu posso lhe dizer que 22% se identificaram como empregados do setor privado, 17% como servidor público federal, 13% como estudantes, 11% como profissional liberal autônomo, 8% como servidor público estadual, 7% como empresário empreendedor, 6% como professor, como jornalista, apenas 2,6%. Eu suponho que tenha muito mais jornalistas neste conjunto de solicitantes. até pelas perguntas que vêm pelas solicitações, alguns jornalistas são nossos conhecidos, nossos amigos, nós identificamos pelo nome até, mas ele não é obrigado a dizer que é jornalista. Então, você vê que a informação sobre o perfil não é uma informação completa, mas é a informação possível. E também ele perguntou, o Edson também perguntou, não é Edson? E o que mais as pessoas querem saber? Ah, sim, pois não. O que mais essas pessoas querem saber, eu posso lhe dizer a partir do órgão mais solicitado. Então, o órgão campeão de solicitações tem sido a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, para surpresa de muita gente. As solicitações lá têm sido mais a respeito da regularidade de empresas seguradoras, o registro, se o corretor de seguros é regularmente registrado, se a seguradora tem algum problema, também com informações sobre o seguro obrigatório de veículos, o DPVAT, que como se sabe, muita gente não conhece esse direito e fica uma quantidade enorme de recursos acumulados lá no fundo do DPVAT sem que haja procura. Então, a SUSEP tem sido, até aqui, a campeã de pedidos. Outros órgãos com um grande número de pedidos são o INSS, claro, relativo a benefícios previdenciários, isso era previsível, o Banco Central, que também era previsível, a Petrobras, o Ministério da Fazenda, são outros órgãos que estão na lista dos mais procurados. Edson Neiser, da Rádio Selenauta M, de Pato Branco, você tem outra pergunta? E é isso, Cátia, bom dia, bom dia, ministro. Obrigada, então, pela participação da Rádio Selenauta M, de Pato Branco, no Paraná, com a gente aqui no Bom Dia, Ministro. Ministro Jorge Rage, vamos agora ao Rio Grande do Sul conversar com José Augusto Valerão, na Rádio Cultura Rio Grandina 740M. Olá, José Augusto, bom dia. Bom dia, Cátia, bom dia, ministro Jorge. É um prazer, mais uma vez, integrar essa rede e participar aqui do programa Bom Dia, Ministro. Ministro, a pergunta seria se a lei, no caso a LAI, já cobre 100% do estado do Rio Grande do Sul, e também uma outra pergunta com relação ao governo federal, que, neste ano, recebeu quase 90 mil solicitações de informações, o porquê que, dessas 90 mil, 9,8% foram negadas. Quais as razões da negativa com relação às informações solicitadas? Pois não, José Augusto. Quanto à sua primeira pergunta, se a cobertura já é total no estado do Rio Grande do Sul, eu lhe diria que, raciocinando em termos de municípios, ainda não. Claro, nós sabemos que nem todos os municípios, ou apenas uma minoria de municípios, já implantou completamente a lei, como é desejável. E, por isso mesmo, lançamos o programa Brasil Transparente, que está acessível a todos os municípios que queiram, e eles podem procurar a CGU, seja através da unidade regional, como a que nós temos aí em Porto Alegre, seja diretamente pelo site, acessando www.cgu.gov.br barra Brasil Transparente. Isto é o modo, o instrumento principal para os municípios se juntarem nesse esforço e implementarem internamente também a lei. Quanto à sua outra pergunta, relativamente às razões das negativas de acesso, eu posso lhe responder com precisão o seguinte. As razões das negativas têm sido aquelas previstas na lei. Ou seja, a informação é de natureza pessoal sobre outra pessoa. A lei nos impede de abrir, portanto, por ser informação pessoal. Só, digamos assim, o dono dessa informação tem direito a ela. A não ser em casos de investigação criminal, aí sim não se pode dar a proteção. Segundo tipo de reserva. Quando a informação está protegida por sigilo fiscal, sigilo bancário, segredo de justiça, sigilo profissional, sigilo comercial, que são regras existentes já, desde sempre, em outras leis específicas e que são respeitadas e mantidas pela lei de acesso à informação. Há também casos em que a informação não pode ser dada porque ela não existe. Se você, por exemplo, pede um determinado estudo sobre um assunto e o órgão não tem aquilo feito, o órgão não é obrigado a destacar servidores para fazer aquele trabalho e entregar ao solicitante. Não é isso. Só é obrigado a fornecer a informação existente. Não é obrigado a produzir informações. E algumas pessoas fazem pedidos que implicariam na produção de um paper, de um documento, de um estudo. Não é o caso. E também, por vezes, a informação é negada porque ela não é da área de atribuições daquele órgão. Por exemplo, se você pedir na CGU informação sobre um inquérito policial criminal X ou Y, a CGU não vai poder lidar, porque isso quem tem é a polícia. Então, alguns casos de negativa são também por esse motivo. Obrigada, José Augusto Valerão, da Rádio Cultura Rio Grandina 740M, de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. E vamos agora a Nápoles, Goiás, falar com a Rádio São Francisco 670M. Nilton Pereira, bom dia para você. Bom dia para você também. Bom dia, ministro Jorge Rage. Olha, ministro, certamente que, pelo volume de solicitações e acessos, ficaria talvez difícil discriminar quais seriam as áreas mais solicitadas. Mas, em linhas gerais, o que é que os interlocutores mais querem saber nos pedidos de informações? Quais seriam os setores mais buscados nessas informações? Novamente, Nilton, os órgãos mais buscados são, pela ordem, a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, e, portanto, os pedidos são relativos à regularidade da seguradora, registro dos corretores, detalhes sobre determinados tipos de seguros muito populares, como o seguro obrigatório de veículos, o DPVAT. Em segundo lugar, o INSS, onde, obviamente, se trata de pedidos de informação sobre benefícios previdenciários, é claro. Em terceiro lugar, a Petrobras, que é uma das campeãs também de pedidos, o Banco Central, em seguida a Caixa Econômica Federal, seguida pelo Ministério da Fazenda, pelo Ministério da Educação, pelo Ministério do Trabalho, Ministério do Projecimento e o Ministério da Saúde, nessa ordem, tem sido os órgãos, até aqui, mais buscados, mais procurados, sendo que somente a SUSEP responde por cerca de 10% do total de pedidos aos órgãos federais. Então, você percebe aí, também, por esse perfil de solicitação, que é o cidadão comum que está usando a lei, porque a SUSEP e o INSS, eles tratam de assuntos de interesse geral, bastante disseminado na população, já um pouco diferente, eu diria, do Banco Central, onde, certamente, quem solicita são públicos mais especializados, ligados à área da economia. Mas SUSEP e INSS são indicativos de que o cidadão comum é o grande usuário dessa lei. Nilton Pereira, da Rádio São Francisco de Anápolis, você tem outra pergunta para o ministro Jorge Rage? Assim, apenas uma observação ao ministro Rage, agradecendo, inclusive, a oportunidade de falar com ele, se o grau de satisfação da sociedade tem sido de acordo com a expectativa do governo, ministro? Tem sido além da expectativa, Nilton, porque qual é o índice que eu tenho para mensurar, para medir o grau de satisfação? É o índice de recursos. Sabe quantos por cento dos solicitantes têm se mostrado insatisfeitos com a resposta e, portanto, recorrido contra a resposta para a autoridade superior em torno de 7%, o que, para nós, significa um índice de 93% de satisfação com a resposta. Que esse, talvez, seja o indicador que nos deixa mais felizes. 93% dos solicitantes ficaram satisfeitos com a resposta. Obrigada, Nilton Pereira, da Rádio São Francisco, a M de Anápolis, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro Jorge Rage, vamos agora a São Paulo conversar com a Rádio Gazeta M de São Paulo. Salete Correia, bom dia. Bom dia a vocês, tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de falar um pouco na questão de, realmente, das pessoas, a população, ela, claro, é grande beneficiada do projeto, da lei, mas, às vezes, eles não entendem muito ainda como isso acontece. Existe algum planejamento de fazer uma maior divulgação, a partir de agora, a partir desse primeiro ano? Sim, Salete. Nós temos feito a divulgação, claro, num primeiro momento, ela foi mais voltada para os servidores públicos federais, espalhados pelo Brasil inteiro, para conscientizá-los do seu dever funcional, da sua obrigação, que se trata de uma mudança cultural histórica. Não temos, não tínhamos a tradição de abertura da informação, a tradição da administração era do segredo, era da propriedade pessoal da informação. Então, o primeiro público destinatário da divulgação, claro, tinha que ser o servidor público. Agora, sem dúvida, e com a ajuda de vocês, da imprensa, a ideia é disseminar o mais possível através de campanhas. Estamos programando campanhas de divulgação, de disseminação, com apoio da SECOM, da Secretaria de Comunicação, do Governo Federal, mas sempre contando, precisamos contar sempre, com a participação dos órgãos da mídia, das rádios locais, regionais, nacionais, dos canais de televisão, da imprensa escrita, porque, como eu sempre digo, em matéria de prevenção da corrupção, de abertura, de transparência, a mídia, a imprensa, é uma parceira indispensável do governo. Nós não podemos chegar muito longe sem a participação de vocês. E, com a divulgação dessa lei, não é diferente. Nós contamos muito com a participação da imprensa. Salete Correia, da Rádio Gazeta M, de São Paulo, você tem outra pergunta? Eu acho muito interessante, fico feliz por essa parceria com a mídia, é claro, mas algumas coisas foram levantadas nos últimos anos, até mesmo pelo Governo Federal, sobre uma observação, um controle do trabalho da mídia. O senhor acredita que esse momento de maior claridade, de maior conversa entre o governo, justamente através dessa lei, também passa pela liberdade de imprensa? Sem nenhuma dúvida. Eu considero o Brasil um dos países que tem mais liberdade de imprensa no mundo. E olha que eu circulo o mundo afora discutindo esse tema, transparência, prevenção da corrupção, em todos os continentes, porque o Brasil hoje é referência mundial nessa matéria de transparência. Em todos os foros internacionais, o Brasil é convidado, sem exceção. E, pelo conhecimento que tenho, posso, numa comparação, lhe dizer que considero que nós somos, graças a Deus, um dos países com o mais elevado grau de liberdade de imprensa e vamos continuar assim. Obrigada, Salete Correia, da Rádio Gazeta M de São Paulo, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro Jorge Rage, da Controladoria Geral da União, que participa com a gente hoje, conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora a Belo Horizonte, Minas Gerais, Rádio Inconfidência M, Júlio Baranda. Bom dia. Bom dia. Bom dia, ministro. Olha, ministro, nós estamos completando um ano aí da lei da transparência, mas o que a gente vê ainda é alguns órgãos públicos impondo dificuldade ou mesmo não adotando aí, não estando cumprindo essa determinação, essa lei. Por exemplo, há denúncias aqui, em Minas Gerais, por exemplo, que o Ministério Público não abre para a população as informações, seus funcionários, a Justiça Federal também tem dificuldades das pessoas acessarem, Então, eu queria saber o seguinte, o que está sendo feito? Por que ainda existem determinados órgãos que não têm essa transparência? Olha, Júlio, nós da controladoria, do ponto de vista funcional, só temos competência legal, atribuição legal, de atuar sobre o Poder Executivo Federal. Eu não posso, como ministro da CGU, sequer opinar a respeito do cumprimento ou não por outros poderes, por outros órgãos fora do Poder Executivo Federal, quanto ao cumprimento desta lei. Se o Ministério Público Federal, ou de um Estado, ou de outro, ou se o Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa de um Estado, ou de outro, ou mesmo do âmbito nacional, do Congresso, está cumprindo, bem ou mal, algum órgão do Judiciário, nós não podemos, não devemos opinar ou nos manifestar sobre isso, porque seria uma interferência indevida, os poderes são independentes, do mesmo modo, as esferas federativas, os Estados, em relação à União. Então, eu não posso, na verdade, interferir, nem devo me manifestar, sobre o descumprimento, o eventual descumprimento, por algum ente da Federação, que não seja o Poder Executivo Federal. O que posso lhe dizer é que, de um lado, a CGU está oferecendo, no Programa Brasil Transparente, cooperação, colaboração para estados e municípios que queiram e que estejam dispostos a implementar a lei e não tenham os meios técnicos, por isso, nós oferecemos o Código Fonte do Sistema Eletrônico de Pedido de Acesso, oferecemos apoio na organização de portais de transparência. Então, por um lado, é isso. Por outro, eu diria a você, é vocês na imprensa cobrarem, cobrarem desses outros entes federativos ou desses órgãos de outros poderes para que eles façam aquilo que o governo federal fez. É o que ocorre, por exemplo, com a divulgação das remunerações. Num primeiro momento, houve umas idas e vindas aí, mas com a cobrança da opinião pública, da imprensa, a coisa foi se consolidando e o Poder Judiciário já decidiu que é legítimo, legal, a divulgação da remuneração dos servidores, afastando as dúvidas que havia a esse respeito. Eu entendo que a imprensa pode colaborar muito também com a pressão social sobre órgãos que eventualmente ainda estejam resistindo a essa tendência de abertura que nós estamos observando na área federal. Júlio Baranda, da Rádio Inconfidência M de Belo Horizonte, você tem outra pergunta? Sim, ministro. Qual o balanço que o senhor faz todo esse primeiro ano da lei de transparência? Eu faço um balanço altamente positivo, Júlio, porque nós estamos com 95% dos mais de 80 mil pedidos de informação já respondidos, respondidos, respondidos em um terço do tempo permitido pela lei, a lei permite até 30, a média de resposta tem sido 11 dias, um índice de satisfação de 93%, porque apenas 7% dos solicitantes usaram a possibilidade de recurso, ou seja, não ficaram satisfeitos com a resposta. Então, para nós, esses são indicadores fundamentais que mostram o sucesso deste primeiro ano, indo além do que todos esperavam. Obrigada, Júlio Baranda, da Rádio Inconfidência M de Belo Horizonte, Minas Gerais, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Lembrando que a íntegra dessa entrevista está em www.ebccervicos.com.br. Ministro Jorge Rage, vamos agora a Macapá, lá no Amapá. Vamos conversar com Clays Sansarraf, da Rádio Amapá FM. Olá, Clays, bom dia para você. Bom dia, Cátia, bom dia, Ministro. Prazer falar com o senhor aqui do extremo norte do Brasil. Bom, Ministro, o senhor deu uma resposta agora há pouco a respeito do resultado positivo desse primeiro ano da Lei de Acesso à Informação. O que está faltando para aumentar esse número de percentual no que tange aos resultados com relação à informação, Ministro? Bom dia. Clays, eu lhe diria que em termos de número não está faltando nada, porque um índice de resposta de 95%, um índice de satisfação de 93%, é difícil imaginar algo melhor. Agora, em termos, isso em termos de número, em termos de qualidade, aí sim, eu lhe diria, Clays, que nós temos ainda um grande desafio pela frente, nós, brasileiros, como um todo, que é o quê? Melhorar a gestão da documentação, a administração documental. Por quê? Porque isso não se muda de uma hora para outra. Nós temos aí 500 anos, ou mais de 500 anos, né, de administração no Brasil, onde nunca se cuidou bem da gestão dos documentos. Então, quando você pede uma informação hoje, muitas vezes, há dificuldade de recuperá-la. o órgão tem dificuldade de encontrar aquilo, embora ele devesse ter aquilo pronto, disponível, mas não tem, porque não havia uma lei como esta, não havia a possibilidade do cidadão cobrar essa informação, então, os órgãos não cuidavam da gestão, da organização dos documentos, da forma de arquivamento, não se dava grande importância às normas sobre arquivo, que são da competência do Arquivo Nacional. Então, tudo isso agora tende a melhorar, a partir dessa demanda, dessa cobrança que o cidadão pode fazer e está fazendo a respeito de informações acumuladas nos órgãos públicos. Então, se você pede uma informação de alguns anos atrás, o órgão X ou Y pode ter dificuldade de encontrar aquilo. Por quê? Porque essa documentação nunca esteve muito bem organizada e acessível como deveria ser com um simples apertar de um botão ou com um simples clique na era da informatização. Então, nesse campo, ainda nós temos um desafio pela frente e a tendência é melhorar no futuro. Clayson Sarraf, da Rádio Amapá FM, você tem outra pergunta? Sim, Cátia. Ministro, com relação ao Brasil Transparente que foi lançado este ano, os estados, eles vêm garantindo esse acesso do cidadão a essas informações públicas? E desde já, ministro, agradecendo por estarmos participando do programa Bom Dia, Ministro, mais uma vez por vocês em Brasília. Não ouvi bem a sua pergunta, Clay. Clay, você pode responder a pergunta do ministro? Repetir a pergunta para mim. Melhor, repetir. Com relação ao Brasil Transparente lançado este ano, os estados, eles vêm garantindo o acesso do cidadão a essas informações? O Brasil Transparente está começando agora. Nós temos apenas 281 pedidos de municípios para aderir ao programa e, a partir daí, a CGU vai pôr à disposição dos municípios os códigos-fonte do nosso sistema eletrônico de controle e de acompanhamento dos pedidos e os estados também podem pedir colaboração. Então, não é ainda em decorrência do programa Brasil Transparente que os estados estão atendendo ou deixando de atender, porque o programa está começando agora. O estado ou o município podem solicitar este apoio da CGU diretamente na nossa unidade regional, no seu caso, aí, no Amapá, a nossa CGU regional em Macapá ou diretamente no site www.cgu.gov.br barra Brasil Transparente. Obrigada, Claes Sansarraf, da rádio Amapá FM, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro, eu queria aproveitar e perguntar para o senhor que eu estava lendo a página da CGU e fiquei sabendo que agora, no dia 1º de junho, o governo lança um guia até para orientar sobre a publicação dessas informações previstas na LAI. Como é que vai ser isso? Olha, é mais um esforço do governo no sentido de disseminar, de divulgar a lei de informação, a lei de acesso à informação, sempre buscando uma linguagem acessível, compreensível por toda a população. Amanhã mesmo, no lançamento do... na celebração de um ano, nós vamos distribuir este livreto que é o resumo dos resultados do 1º ano. Como você sabe, nós temos o dever legal de mandar para o Congresso um relatório anual de cumprimento da LAI, de implementação da LAI. O relatório é feito até o dia 30 de dezembro, mas amanhã nós vamos divulgar, além das informações até 31 de dezembro, as informações também até maio, completando o ano da implementação e não apenas o ano calendário, como é a obrigação no caso do Congresso. Todas essas são iniciativas que visam a divulgar e a disseminar. O mesmo ocorre com este guia que nós vamos lançar no próximo mês. Obrigada, ministro. E vamos agora à vitória no Espírito Santo falar com a Rádio América M de Vitória. Wanda Simas, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Ministro, eu gostaria de saber o atendimento a essa nova lei de acesso à informação não exige investimento e também uma capacitação de servidor? Exige, sem dúvida, capacitação, Wanda, e isso é a primeira necessidade que tem que ser cuidada, não é? Por isso, no caso do governo federal, nós capacitamos 700 servidores para trabalhar diretamente no atendimento ao cidadão, ou seja, no SIC, Serviço de Informação ao Cidadão. Além disso, capacitamos milhares de servidores através de treinamento à distância, pela internet, por canais fechados, etc., em todo o país para, já aí, eu diria, uma capacitação em termos de conscientização. os 700 servidores foram capacitados para operar, já aí, um treinamento mais operacional. Tanto um como outro tipo de capacitação são absolutamente indispensáveis. Eu recomendaria a todos os estados, todas as prefeituras que estejam agora começando a se engajar, que cuidem disso antes de mais nada. E a CGU, através do programa Brasil Transparente, está à disposição também para compartilhar com os estados e as prefeituras os programas de treinamento e de capacitação que foram aplicados com sucesso para o governo federal. Wanda Simas, da Rádio América M de Vitória, no Espírito Santo. Você tem outra pergunta para o ministro? Eu tenho uma outra dúvida, Cátia Sartório. Os programas de gestão de arquivos, os documentos, eles precisarão ser aprimorados também, né, ministro? Sem dúvida nenhuma. Este, inclusive, é o próximo grande desafio. Ao mesmo tempo que eu tenho feito um balanço extremamente positivo em termos quantitativos do índice de resposta, do índice de satisfação, dos solicitantes, dos avanços que já temos observado, eu tenho também registrado que a próxima etapa, a grande etapa, é melhorar a gestão documental, ou seja, aplicar as normas de arquivo expedidas pelo Arquivo Nacional, fazer com que todos os órgãos passem a cuidar, a se preocupar com a forma de arquivamento, de classificação, para viabilizar a recuperação pronta da informação quando o pedido é feito. porque, como costumo dizer, temos 500 anos de má administração de documentos na administração pública brasileira em todos os níveis, com raríssimas exceções. Por outro lado, estamos na era da informática e da tecnologia. Então, tudo aconselha a que se utilizem os instrumentos das tecnologias modernas para uma melhor organização de toda a documentação acumulada e que isto será um fator de extrema facilidade ou facilitação para a recuperação de informações mais antigas quando o cidadão vem e pede, o que hoje dá um trabalho enorme ao órgão que recebe uma solicitação dessa. Obrigada, Wanda Simas, da Rádio América M de Vitória, no Espírito Santo, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. O programa que tem como convidado hoje o ministro Jorge Rage, da Controladoria, Geral da União. Ministro, eu queria aproveitar e perguntar para o senhor, houve muita resistência por parte dos servidores públicos em abrir ao público esses dados que estavam guardados? Kátia, eu lhe diria que a resistência foi muito menor do que seria lícito esperar. Por que seria legítimo esperar uma resistência maior? Porque nós temos 500 anos de tradição de obscuridade, de caixas pretas, de buracos negros, de opacidade. Não temos tradição de transparência a não ser de 10 anos para cá. As primeiras medidas de transparência havidas no Brasil foram alguma coisa na lei de responsabilidade fiscal, pouca coisa, só em matéria de divulgação de dados fiscais, depois um passo gigantesco com a criação do portal da transparência, da CGU, mas que também só cuida de informação financeira e daí para cá a coisa só vem a dar um passo de dimensões históricas com a lei de acesso à informação, quando o Brasil finalmente regulamentou o inciso do artigo 5º da Constituição que estava esperando regulamentação desde 1988 que é o ano da Constituição. Então, o que se esperava? Uma resistência muito grande dos servidores. inclusive fizemos uma pesquisa sobre a cultura prevalecente na administração e ela indicava uma vontade de contribuir por parte dos servidores com a implantação da lei, mas um grande receio quanto ao mau uso que alguns podiam fazer da informação, quanto aos riscos de se abrir informação sigilosa, ou seja, havia um certo pé atrás, usando um termo bem popular. mas a partir da prática da implementação da lei, essa resistência vai se dissipando e nós estamos vendo como os servidores têm atendido com presteza. Presteza essa que é capaz de resultar numa média de 11 dias para atender os pedidos quando a lei permite 30. Presteza essa que dá um índice de satisfação de 93%, ou seja, em 93% dos casos o cidadão que pediu não precisou recorrer, ou seja, ele recebeu a informação que queria. Então, não se pode dizer que há resistência. É claro que existem alguns bolsões de resistência. É claro que áreas como, por exemplo, bancos têm o tabu do sigilo bancário que, na nossa opinião, no Brasil, é exagerado, é transformado num tabu e não apenas num princípio constitucional para proteger o cidadão. O sigilo bancário e o sigilo fiscal que, por vezes, servem para encobrir corrupção. Às vezes, os bancos públicos se recusam a dar informação aos órgãos de controle, coisas que eles não poderiam negar a respeito de contas onde há dinheiro público. Então, esses bolsões de resistência ainda precisam ser vencidos. Mas, aos poucos, as pessoas vão entendendo que a informação é um direito, não é, ministro? Com certeza. Ministro, vamos conversar agora com a Rádio Excélsior de Salvador, na Bahia, Edson Santarini. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Bom dia, ministro. Ministro, como a CGU deve e pode agir no caso das Assembleias? Essa semana saiu uma matéria especial onde revelou que quase metade das Assembleias não tem suas contas divulgadas, os servidores, quanto ganham, quantos são os servidores. O que a CGU quer que a instituição tem também monitoramento nas Assembleias Legislativas do Brasil, ministro? Bom dia, Santarini. Bom dia aí aos meus conterrâneos baianos. É uma alegria para mim falar mais uma vez através da nossa querida Rádio Excélsior da Bahia. Santarini, infelizmente, a CGU não pode fazer nada diretamente com relação às Assembleias Legislativas, porque a CGU é o órgão de controle interno do Poder Executivo Federal. Então, nós temos aí duas limitações. Uma, só podemos agir na esfera federal. Outra, só podemos agir no Poder Executivo. Poder Legislativo é Poder Autônomo Independente. Estado é, no sistema federativo, unidade federativa autônoma em relação à União. Então, a Assembleia Legislativa está fora do nosso alcance, uma por ser do Estado, outra por ser do Poder Legislativo. Agora, com a colaboração da imprensa, sempre se consegue chegar lá. É preciso cobrar, é preciso pressionar as Assembleias Legislativas, não só, não especificamente, estou falando sobre a da Bahia, estou falando em tese, de um modo geral, onde houver resistência. Por quê? Porque a lei de acesso à informação é de âmbito nacional. É de âmbito nacional. Ela não é dirigida só ao Poder Executivo Federal. federal. O monitoramento da CGU é que é restrito ao Executivo Federal, mas a lei é obrigatória, ela obriga todos os órgãos públicos, inclusive as Assembleias Legislativas, os Tribunais de Justiça, o Ministério Público, até mesmo as ONGs que recebem dinheiro público, nessa parte, no que elas fazem com dinheiro público, elas estão sujeitas à lei. Por isso, a lei brasileira é considerada das mais avançadas do mundo, porque ela obriga, inclusive, as ONGs. Então, quanto aos órgãos do Legislativo Estadual, vocês, da imprensa, podem ajudar muito, cobrando e pressionando, porque não há nada igual ao controle e à pressão da sociedade para fazer as coisas avançarem. Eu sempre lembro o exemplo da lei da ficha limpa. Se não houvesse a mobilização da sociedade, nós não teríamos a lei da ficha limpa. Obrigada, Rádio Excel, senhor de Salvador, na Bahia, e a Edson Santarini pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, falar com a Rádio Cultura 680M, onde está Arthur Mário. Olá, Arthur, bom dia. Arthur? Bom dia, Arthur. Não estamos conseguindo contato com a Rádio Cultura de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olá, Arthur, está nos ouvindo agora? Perdemos o contato, daqui a pouco a gente tenta, então, conversar com a Rádio Cultura AM de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ministro, eu queria aproveitar e conversar um pouquinho com o senhor, mais um pouquinho, sobre o programa Brasil Transparente, né? Os estados e municípios precisam manifestar interesse em participar. Essa procura, o senhor já falou agora, para que foram 281 municípios, mas como é que está sendo essa costura do governo, da CGU, com os estados e municípios? Olha, no primeiro momento, é preciso que haja manifestação de interesse do município, do estado, daí ele vai entrar em contato na área técnica com as equipes da nossa Secretaria de Prevenção, onde nós estamos criando um setor específico que vai cuidar do programa Brasil Transparente. Eles vão indicar quais são as suas carências. Alguns podem já ter um sistema eletrônico próprio e queiram, por exemplo, nossa assistência no que se refere à transparência ativa, que são os portais e o que o órgão deve publicar espontaneamente independente de pedido. Outros podem já ter essa parte bem atendida e querer mais assistência em termos do sistema eletrônico de pedidos demandados pelo cidadão e aí cada caso será examinado especificamente. Obrigada, ministro. Vamos então agora a João Pessoa na Paraíba falar com a Rádio Correio 98FM. Albemar Santos, bom dia. Bom dia, Cátia, bom dia, ministro. discutir a importância do trabalho que a CGU desenvolve no Brasil. Agora, de que forma, ministro, a CGU pode evitar que esses gestores investigados e denunciados fiquem impunes, ou seja, verdadeiramente sejam punidos pela malversação do erário público? Veja, Albemar, essa é uma outra área de atuação da CGU que não se altera a não ser para melhor com a lei de acesso à informação. A lei de acesso à informação de que nós estamos falando aqui, que está completando um ano hoje, ela amplia a transparência, ela amplia o volume de informações para o cidadão, o que contribui para o combate à corrupção na medida em que o cidadão tendo elementos, ele acompanha mais, ele denuncia mais, ele aponta para nós onde há alguma suspeita de problema e a nossa auditoria vai atrás e confirma, se confirma, manda para a corregedoria, a corregedoria aplica as penas que administrativamente são possíveis de ser aplicadas por nós, através do que nós já tiramos dos quadros do Serviço Federal cerca de 4 mil agentes públicos. Agora, na punição que depende do judiciário, aí o que nos cabe e que nós fazemos é encaminhar para o Ministério Público e o Ministério Público é que tem legitimação para entrar com ação civil ou criminal. E aí a demora do judiciário não é mais assunto que nós possamos resolver. Obrigada, Albemar Santos, da Rádio Correio 98 FM de João Pessoa na Paraíba pela participação com a gente no Bom Dia Ministro. E acabou o nosso tempo, ministro, infelizmente, e gostaria de mais uma vez agradecer muito a presença do senhor no Bom Dia Ministro. Eu que agradeço a oportunidade de falar com o Brasil inteiro através dessa rede que vocês montam aqui nesse programa que é extraordinária e estarei sempre à disposição da NBR para esse programa. Obrigada, ministro, pela participação e a todos que participaram conosco desse programa. Meu muito obrigada e até a próxima edição. Tchau, tchau, tchau.